Eu lembro de anos atrás, essas filas que você fala, da molecada que ia lá fazer teste. Numa dessas filas, Rogério Senne, que depois passou, ficou morando lá dentro do estádio durante muito tempo. Eu sou fã do Senne, eu acho que ele teve uma história como jogador, como goleiro, e marcava gols, e hoje como técnico está muito bem também. Outro dia eu encontrei com o Julinho, o Júlio Casares, presidente de São Paulo, ele estava me contando que, tudo bem, pode ter queixa, crítica, técnico nunca vai agradar todo mundo, mas que o Rogério trabalha. Trabalha, trabalha. E a rotina dele é a seguinte, ele acorda às 5 da manhã, treina tênis e vai para o CT. E aí trabalha o dia inteiro. Ele é dedicado, ficcionado pelo trabalho mesmo.